Fala, Pitmaníacos! Beleza? Eu sou o Ravner Pitmonster e solta a vinheta! Show de bola galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas aí que vem acontecendo no cotidiano, mostrando um pouquinho dos dogs, está muito quente, dei banho na tropa aqui e também estou chamando um amigo aqui, Rafael do Canil Anjos da Guarda, amigo que adquiriu o filhotão Joker comigo, está mostrando a imagem do Joker para vocês. Galera, cachorrinho está surreal, ele com 7 meses já estava batendo 46,5kg, 64kg de cabeça, se deixava um pouco em fogar 65, e assim, são medidas de cães adultos, a gente estava comentando no grupo que a gente tem lá do YouTube, e a galera falou que realmente o cachorro está sensacional para as medidas que ele tem de um cachorro feio. Ele tem o corpo de um adulto, ele é um filhote e um corpo de um adulto, cara, é uma parada. E aí fala um pouquinho aí do teu canal aí para a galera te acompanhar, ver como é que está o desenvolvimento do Joker lá, fala aí para a galera te acompanhar. Então, rapaziada, prazer aí, meu nome é Rafael do Canil Anjos da Guarda, a gente tem o Instagram lá, canil.anjodaguarda, temos o canal aqui no YouTube também, Canil Anjos da Guarda, e estou aí começando já com o pé direito, filhotão clone do Balu, o mais parecido a esse enduro, com um osso desse tamanho, cabeça grande, muito parecido mesmo com o Balu, tem uma femezinha filha do holandês também, que eu vou cruzar os dois para dar aquele choque. Então, galera, até hoje ninguém fez essa cruz ainda, ninguém ainda uniu o sangue do Balu Ártico com o sangue holandês. Lá o Canil Anjos da Guarda vai ser o primeiro aí, pioneiro, né, nesse cruzamento aí, nessa junção. É, eu acompanhei o trabalho deles desde o início, me inspirou muito e agora eu estou começando e já tem pessoas falando comigo, que estavam no lugar que eu estava, assistindo, querendo abrir canil e assim é um ciclo, a gente vai se assolando. Exatamente, exatamente, foi assim que eu comecei, cara. Assim, muitas pessoas não sabem, eu tinha vontade de ter um canal no YouTube, mas não tinha coragem de gravar. E aí eu vendo um cara, um YouTuber chamado Ralfo Abolado, ele aplicava trote na mãe dele, fazia um monte de zoeira com a mãe dele, e o cara, pô, super a gente viu um cara com um milhão de inscritos no canal dele, e aí eu vim conversando com ele uma vez, ele falou assim, irmão, vai lá, faz o vídeo que, pô, fica à vontade que tu vai conseguir. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar, procurar aí, conheci o Belin, conheci o Alex, a galera toda, e aí fiz o canal. E aí hoje, graças a Deus, a gente passou de 50 mil inscritos, daqui a pouco é você, tá com 50 mil, 100 mil. Teve gente aqui que eu já divulguei no canal, que até passou, tá com muitos inscritos aí, então assim, papai do céu abençoa quem trabalha, né, família? Não tem jeito, viu? O rapaz aí tá mexendo pesado. Tu não tá só com o Joker não, né? Não. Tem outros dois aí, fala um pouquinho, né? Tem uma fêmea filha do holandês, com a Ayca, primeira escolha também, o Balu também foi a primeira escolha, e mais uma fêmea tri-chocolate lá de Minas, outra estrutura. Bonita as cachorras. Sangue pesado também. E eu vou deixar uma frase aqui pra vocês que sirva de inspiração, feito é melhor que perfeito. Nunca, a gente sempre quer fazer a coisa muito perfeita, e nunca é, nunca vai chegar a hora ideal. É melhor você meter a mão na massa e fazer logo, né? É, começa, ó. O caminhão começa a andar e as melancias vão se ajeitando, entendeu? É isso aí, não tem jeito. E como eu costumo dizer, sozinho, eu sou forte, mas junto, somos indestrativos, hein, parceiro? É isso aí. Então, galera, eu vou estar deixando aqui o link do canal do Rafael na descrição do vídeo pra vocês acompanharem lá a evolução do Joker, da Hydra, né? Isso, da Arlequina. Da Arlequina, de todos os dogs lá, e ele tá fazendo um trabalho bem bacana, então segue lá, galera, dá uma força, e fala lá que veio pelo Pit Maníacos pra ele saber que vocês vieram daqui, pra dar uma força lá, valeu? Tamo junto, família. Tô aqui me preparando pra treinar, mas antes tô assistindo essas duas feras aí, ó. Irmãos queridos aí do coração que a sinofilia me deu, como eu costumo dizer, né, cara? Quem é bem, sempre planta o bem, colhe o bem, ó. E tem amigos de verdade, pessoas maravilhosas como essas daí. Infelizmente, tem gente que tem uma energia, né, uma alma muito pesada, né, muito negra, e aí a gente acaba se afastando de certos tipos de pessoa. Mas quando a pessoa é verdadeira e pura, igual esses amigos aí, cara, a amizade é verdadeira não tem jeito, por isso que a gente para pra prestigiar, é ver o vídeo, tacar o like. Se vocês ainda não são inscritos lá, ó, Guardião Noran, Carlinhos Pitbull, Guardião Noran, e Garden Bus aí, Marco Nogueira, o Marquinhos, que são pessoas sensacionais, cara. E sempre vai ter o meu apoio, sempre vai ter minhas visualizações, e é isso. Tô aqui treinando e assistindo o vídeo das feras. Então, galera, eu tô aqui com um complexo vitamínico, que eu tô tomando, né, pra poder tá fazendo atividades físicas, né, a imunidade dá uma caidinha, e aí tô tomando o Lavitan, de A a Z original. É, tô tomando também aqui a vitamina C, né, a gente tá em tempos de pandemia, né, então, assim, tem que se cuidar pra poder a imunidade não cair, né. Então, tô tomando aqui a vitamina C, e vamo que vamo. Então, galera, tô com o Alfinho aqui, minha princesa. Daqui a pouco vai tá tendo bebezinho, né, filha? Tendo bebezinhos. E a cruza da Alpha Alpha versus Armageddon, tá? É, tá com um barrigão gigante aqui, prestes até qualquer momento. E tô muito feliz, galera, com esse cruzamento aqui. E também vou tá mostrando aí pra vocês um videozinho do Joker, que o amigo Rafael, lá do Cani Anjos da Guarda, mandou pra gente. Tá, pra vocês estarem vendo aí como o cachorro parece com o Baluzão. É o clone, só tem 8 meses, acho que acabou de fazer. O bicho tá muito grande, acho que tá com 48 quilos já. 65 de cabeça, cachorro muito grande. Ele mandou até um video pra mim uma vez, pesando ele com 7 meses, batendo 46,5 quilos. Vocês podem ver aí no canal aí, conferir os vídeos anteriores, que vocês vão ver que realmente ele pesou o dog. E o dog realmente tá top demais. E também vou tá mostrando aí, galera, nesse tempo muito quente, e com cadelas no cio aqui, o Baluzão perdeu 4 quilos, cara. O cachorro não quer comer, o cachorro tá enjoado, tá chato pra caramba. Eu tava mostrando pra vocês aí, a galera tá sempre perguntando essa questão do peso. E o monstro sempre que cruza, ele perde ali na faixa de 4, 5 quilos. É, pô, batata. Toda vez que ele tá cruzando, ele fica com nojo pra comer. Ele já não é muito bom de boca. É um cachorro que não se alimenta direito. E, mesmo ele sendo grandão assim, o pessoal vê, acha que ele come 30 quilos de comida por dia. E não é bem assim, ele é bem joadinho pra comer. Tá bom, família? Então vou tá mostrando aí o Joker, depois vou tá mostrando o Baluzão aí, uma semana antes das cadelas chegarem aqui em casa, que estavam no cio, e uma semana depois, como ele já emagreceu. É fogo. Vem comigo. Joker. Joker. Não, não é? Não, não é? Tá bom? Joke! Abaixa ela Joke, Joke! Joke! Tira aí da câmera Joke! Estou tão excited, tá, Adelina? Ai! Tira lá! E aí Tira lá! Tira lá! Tira lá! Tira lá! Tira lá! Aí, galera, baluzão Dizem que não pode filmar de cima pra baixo, né? Filma De cima pra baixo Deu uma boa secada, galera Que tem cadela no C aqui, né? Tem duas E nenhuma delas tá cruzando nele Aí ele fica nervoso, né? Vixe, fica nervoso querendo cruzar Vemos Aí, galera, baluzão Laica Luninha Alienzinha aí Todo mundo sendo refrescado, cara Tá um calor danado aqui no Rio Asgard Asgard aí, Asgardzinha Cara, o Ragnarok tá maior que Asgard Que isso Que isso Não pula não, cara, tá molhado Tu vai me sujar, cara Tu vai me sujar, cara Aí, Laikona aí Nossa Atrizinha Kategat Ó, mostrei Ó, mostrei Show de bola As cabeçuda As cabeçuda Aqui é uma água gelada Que eu trouxe pra você Aí, encontro das três cabeças gigantes Bala, galera Beleza? Aí, como vocês podem ver Soltei os cães aqui pra recrear Tá muito quente aqui no Rio, galera Aí eu dei um banhozão neles Tatiane Jogou uma água neles aí também E aí, eles estão aqui brincando aqui Recreando Já estão no finalzinho, né Já limpamos tudo Todas as baias limpinhas A Ragnarok Tinha um snow Brincando ali com a Alien É isso aí As gardes rolando Baluzão descansando A gente deu aquele rolezão esperto Tudo limpinho Eu não posso soltar o Tupan junto Porque o Tupan Quer brigar Com o Baluzo E aí, eu deixo ele solto Já vou soltar ele ali sozinho Pra brincar E aí, tô com a cachorrinha de fora ali Que tá sendo inseminada no Tupan E aí, eu vou Soltar ele com a maquina Pra poder brincar Aí, galera Jogando água aqui no Tupan Ele adora um banho Tá muito quente aqui no rio E a gente tem que cuidar Nos nossos monstros, né Né, Tupan? Né, Buda? Tá muito quente, galera Muito quente Se continuar muito quente assim Vou botar um ventilador aqui pra ele E se a temperatura piorar Ele vai lá pra baixo no ar Né, Buda? Né, garoto? 100 quilos e 15 gramas Vem, Balú Vem, Mostre Vem Vou botar aqui no suporte aqui Pra vocês verem Apesar de eu Tirar o reflexo da luz Não sei se vocês estão conseguindo ver Acho que não pode ver, Balú Aqui Vamos ver quantos que ele deu 1,66 e 600 Caraca, amor Pesado, hein, bicho Vou botar aqui de novo Aí, mais uma vez o mesmo peso Agora eu vou pegar o baluzão aqui Vem cá, filho Vem cá Vem, Mostre Mostra aí, galera Caraca, Balú Deu 162 e pouco Não sei se vocês estão conseguindo ver Vem, Mostre São os dois E aí Vem, Mostre Vem, Mostre Se inscreva no canal. Então galera, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Taca o like, curte e compartilha pra todo mundo. E eu mostrei o vídeo aí do Baluzão, né? Brincando ali um pouco ali na rua. Ele emagreceu um pouco, né? Eu fiz a pesagem dele antes e depois. Deu pra ver que ele perdeu uns 4kg em uns quebradinhos. E galera, o que acontece? Eu fiz essa postagem lá no Instagram e deu o maior bafafá o pessoal falando. Um monte de besteira, me criticando, falando que o cachorro é uma porcaria, que não sei o que. Galera, eu postei isso e disse exclusivamente uma coisa. Pode não gostar de mim, mas vai concordar com o que eu vou falar. Você não vai ter um cachorro igual o Baluartes, de 60kg pra lá, movimentando igual um cachorro de 45kg. Não existe isso. Tem cães grandes, pesados igual o Baluartes ou maiores, que movimentam bem? Tem um monte, muitos. Agora, pô, falar que o cão mais leve vai movimentar pior do que um cão de 60 e poucos quilos é mentira. Não existe isso. Não sei o que o cão de 40 e poucos quilos é um cão muito esquisito. Mas se for um cão correto, um cão de conformação, um cão treinado, um cão atleta, lógico que ele vai movimentar melhor que um cão pesado. É a mesma coisa, usando a analogia de lutadores, é a mesma coisa você pegar o Minotauro, que é um peso pesado, e querer que o Minotauro tenha a mesma mobilidade do José Aldo, que é um peso leve. Entendeu? Não vai ter a mesma movimentação. Pode movimentar bem? Pode. Vai fazer os movimentos e tal. Mas não vai ser a mesma coisa do que um peso leve. É isso que eu quis falar. Eu não tô falando mal de ninguém, tô falando mal de cachorro de ninguém. Vocês nunca vão ver isso aqui no canal. Pelo contrário, eu sou um cara que eu tento apaziguar desde botar fogo na confusão. Tá bom, galera? Então, só pra esclarecer isso aí pra galera que teve algumas pessoas que ficaram com raiva de mim, outras ficaram exaltadas, não sei porquê, não tem necessidade disso. Tá? Eu não fiz a publicação falando mal dos cachorros pesados, pelo amor de Deus, que cachorro pesado não movimenta bem. Tanto que eu postei até um vídeo do Balu movimentando e tal. O Balu movimenta bem, mesmo ele sendo um cão grande. Agora, correr não vai ser o forte desse. Se eu quisesse um cão de corrida, um cão atleta, eu criava galgo. Eu criava um border collie, eu não criava um pit monster. Entendeu? É simples, é a lógica. Não precisa criar treta, confusão, discussão por causa disso. Tá bom, galera? Esse é o meu raciocínio. Espero que vocês respeitem. Se não respeitar, paciência. Mas eu respeito a opinião também de quem pensa diferente. Só acho que a gente tem que conversar na civilidade. Não precisa se alterar, ficar nervoso, xingar, ofender o cachorro. Teve gente lá no Instagram falando que o cachorro é uma porcaria. Felizmente, bloqueio. Segue o baile. Tá bom, família? Tamo junto. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.